Oi, frasores! Tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje, gente, sim, tô muito nervosa porque eu pensei assim Ah, não vou me atrasar que eu vou acordar 5 horas da manhã, então não vou me atrasar Porque eu tô atrasada, já tô atrasada! Como é que eu faço isso, gente? Como que eu faço isso? Mas, enfim, estou indo para a kitnet dos youtubers Eu falei lá no Instagram, se você não sabe disso é porque você não me acompanha lá Então já vai, vai tá aqui passando na tela E aqui na descrição já vai me seguir lá que vai ter vários conteúdos Vai ter muita gente nova, eu tô muito ansiosa, gente Acho que tá na minha cara, nessa minha cara laranja que eu tô ansiosa, não é mesmo? Minhas malas estão prontas, tá tudo aqui Eu poderia filmar, né? Arrumando a mala, mas assim, eu arrumei a mala ontem correndo Com certeza eu vou chegar lá, vou passar raiva porque tem gente que não aprende com os próprios erros Toda vez que vai ter que fazer mala, faz em cima da hora, esquece alguma coisa e passa raiva Mas isso é a vida, né? Isso é a vida E eu vou mostrar tudinho pra vocês Então já se inscreve aqui embaixo se você não for inscrito Vem fazer parte da família Brazones Gente, eu tô muito ansiosa e meu look tá, ó, belíssimo Gente, olha isso Quem é essa? Quem é ela? Quem é essa? Que já acordou de ser um postiço, ela Gente, cheguei aqui na casa de Mery Bebê Inclusive hoje é aniversário dela Tô muito atrasada, tô toda atrasada Todo mundo aqui com raiva de medo que eu tô toda atrasada Quase que era com longidade Era pra estar aqui que horas? Só oito Era pra estar aqui oito Ai, gente, ó, já consegui, chamei o negócio, calma Agora a gente tá indo pra casa do Lucas Mas a gente também tá fazendo baldeação Tá indo de uma casa pra outra Pô, aí, enfim Uma hora a gente vai chegar lá e eu vou filmar, entendeu? Gente, pra quê? Vocês foram comer isso? Qual é o que os cantos que vocês comeram? É o Cheetos Fleming's Eu nem quis que eu ouvi de qualquer coisa Gente, é muito pimenta Tá queimando a boca toda Esse negócio de experimentar não é comigo Gente, eu nem penso Já não gosto de nada O limão no início é uma delícia No final vem apimentar dentro do teu cu todo O que que é, moço? Gente, a melhor parte, sabe o que é? Que eles experimentam o negócio em um pingo de água Ou um líquido dentro do carro Vamos lá, vamos só de saliva Vamos só de saliva Não, não pimenta Mas é limão? Limão picante É um super picante, tá? Super picante, tá aqui em cima Ai, gente, muito ruim Prova o livro do Vê fazer o conteúdo Engaja, Tatiana Eu que sou brinca, ficava se torturando Doze segundos depois Vai lá, vai lá Primeiro vai ter um gostinho de limão Eu odeio o limão, é delícia, vai É gostadinho Quero ver Vou com pela Limão é gostoso no início, ó Segura Hum, hum Hum Ai, que coisa horrível Que merda, hein? Olha, já começaremos Começou Nem tem bisco, e é esse? O Chito, hoje, vem cá, vamos lá Vamos conversar Quem inventou isso? Tem gente igual de pimenta Mas é só eu, que é real Tem um gosto no início e outro no final Mulher Vem aqui, ó Passa logo o escândalo Gostou? Quer experimentar, né? Experimenta Gostou, amigo Dá pra vitória Que vai pegar fogo tudo Ah, é muito picante Eita, p*** Vai, amiga Não é gostosa? Nem com mais, mas pode parar Não é gostosa? Não, mas tem gente Não é bom? É bom, gostei Gostei Não, eu não quero mais Não, 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 não Gente, calma aí, quem tá aqui? Quem tá aqui, gente? Gente, a gente tá toda mal articulada A gente não tem nem lugar pra ficar Ali, ali, ali É suíte, já pegaram suíte Já peguei Já joguei minhas malas Vou curtir com minhas malas Gente, vou mostrar a galera que tá aqui São Vini Tudo bom, Vini? Merele, ninguém precisa saber não Merele, Mere e Bebê Ai, gente, como é que você mostrou a gente que vocês já conhecem? Falaram que vocês eram brigadas Eu vou falar disso no meu canal Galera, acabamos a primeira live aqui Tá aqui chinês Eu não quero fazer isso Galera, eu tô aqui, ó Gente, sério, foi polêmica Quem acompanhou, viu como é que foi Rolou beijo, rolou tudo Exposição, chip, tudo que você pode imaginar E agora a gente vai tirar uma foto Todo mundo tá junto Ai, gente, eu tô muito feliz O que você tá achando até agora? Eu tô estranhando Porque tem muita câmera Eu tô achando que eu tô na Globo Gente, a produção Tô na Globo Tô preparada não Tô com medo Tá aqui minha cara de pó Não, eu pensei assim Vou passar na imagem Quando eu vi a produção, eu falei Vou tirar uma foto aqui pra quê? Sério, gente, vou filmar pra vocês Olha isso Olha isso Galera Olha essa produção Galera, tá toda pica no novo Olha isso aqui, gente Eu vou votar a hora da votação aqui agora O Thiago Life vai entrar É agora a hora da votação Eu pensei que era foto pro Revelão Olha isso Todo muito branco, gente Cara, ninguém avisou Daqui a pouco vai ter uma queima de fogo Rolando lá do lado Gente, tá todo mundo aqui, ó Ai Gabriel Tá todo mundo aqui Eu gosto, tem que falar E vamos tomar café Ah, não tô muito perdida do Jesus não Vamos tomar café E depois Não vai dar pra apresentar todo mundo Aí, ó Não dá pra gravar aqui Todo mundo fala É, gosta assim Vai dar Gosta assim Aqui Bela Ainda bem Chama o custo da nuvem Tá aí Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Meu Deus O que foi que eu fiz com a minha vida? Jesus Eu tô chorando Caralho Eu sou um merda, meu irmão Boa Quebra Todo mundo tomando cafezinho Coisa mais linda Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tipo, não deu pra mostrar Muita coisa Mas quem tá acompanhando lá A Kitnet no Instagram E o meu Instagram Que vai tá aqui na tela E aqui na descrição Já tá ligado O pessoal que tá aqui Entendeu? Então já segue lá Deixa bastante comentário de vídeos Pra gente gravar junto Deixa o seu like Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Se você não for inscrito Vem fazer parte do meu Nifra Zones Um beijo Até o próximo vídeo E É nóis Tchau 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 Tchau, tchau.